Três dos quatro suspeitos de invadir os celulares de autoridades brasileiras foram transferidos para presídios de Brasília. Ontem à noite, a Justiça Federal transformou as prisões temporárias em preventivas, ou seja, sem prazo para acabar. Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Lia Santos e Suelen Priscila de Oliveira foram transferidos pela manhã. Os dois homens foram levados para a penitenciária da Papuda e Suelen para o presídio feminino de Brasília. Apenas Walter Delgatti Neto, que assumiu ser o autor das invasões aos celulares de autoridades brasileiras, continua preso aqui na superintendência da Polícia Federal. Mas a defesa de Gustavo e Suelen já avisou que farão pedido para o casal voltar para as dependências da PF. O advogado afirma que eles correm risco nos presídios para os quais foram enviados. A transferência dos suspeitos ocorreu após o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, transformar as prisões em preventiva, quando não há prazo para a soltura. O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal, que teve o apoio do Ministério Público. O argumento é o de que foram encontrados elementos concretos de autoria e materialidade do envolvimento dos quatro em diversas ações criminosas, que vão além da violação do sigilo telefônico e que podem configurar crime de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias. Na decisão, o juiz afirma que, apesar da confissão de Walter Delgatti, existem algumas incoerências que precisam ser esclarecidas. Um dos exemplos é o fato de o laudo pericial ter atestado a realização de quase 6 mil ligações, que tiveram como alvo mais de mil números distintos, o que revela a possível atuação de outras pessoas. Além disso, no computador de Walter, foram encontrados indícios da realização sistemática de fraudes bancárias. Há suspeitas que o mesmo tipo de crime era cometido pelo casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Também foram encontradas conversas em um aplicativo em que Walter descreve para Gustavo métodos de fraudes bancárias que praticava usando coleta de códigos SMS. Mensagens também comprovariam que Danilo Marques não atuou apenas como testa de ferro. Há indícios de que ele teve participação direta nas fraudes cometidas pelo grupo. As conversas de aplicativo e todo o material apreendido na operação Spoofing também serão alvo de apuração do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes deu o prazo de 48 horas para que a Justiça Federal envie uma cópia de tudo à corte. Moraes, que é o relator de um inquérito que apura ofensas e fake news contra o STF, disse que a medida é necessária diante de notícias veiculadas que apontam indícios de investigação ilícita contra ministros do Supremo.